Olá, a nossa dica de produto hoje nós vamos falar sobre as réguas de precisão da Daisy Costa. É uma artista que tem feito sucesso em todo o Brasil, principalmente com as petiorqueiras e as pessoas que gostam de costura, tudo para facilitar o nosso trabalho na hora de fazer uma peça de artesanato de boa qualidade. O material é um material plástico, não é acrílico, mas é um plástico de muito boa qualidade. Aqui nós temos as réguas de frutas, ela tem de pera, de maçã, de cereja, de morango. Então assim, às vezes você tem aquela dificuldade de desenhar, você que faz o aplique em petiorque, então essas réguas são justamente para estar facilitando o nosso trabalho quando a gente vai fazer um aplique em petiorque. Nós temos também as réguas de letras, tem ela maiúscula e também em minúscula. Então para você desenhar, fazer uma frase, então facilita o seu trabalho na hora de estar fazendo o seu aplique. Essa aqui nós temos alguns motivos, tipo a galinha, galinha cautre, né, aqui tem várias partes. Na própria régua, né, tem todos os desenhos aqui para facilitar o seu trabalho. Temos de coruja, da coruja também. E temos também o kit de fuchico estrela. Então para facilitar o seu trabalho, né, fazer um fuchico diferente, né, fora do tradicional que a gente está acostumado, ela criou o fuchico em forma de estrela para você fazer no seu trabalho em petiorque. Nós temos também o cupcake, né, em aplique, que às vezes essas voltinhas, às vezes é difícil para... A pessoa não tem muita coordenação motora na hora de desenhar, então assim, a régua facilita bastante o seu trabalho. Aqui é uma foto do trabalho pronto, que você pode usar tanto tecido, né, em algodão, quanto o feltro também. Você pode estar fazendo o cupcake, por exemplo, né. A gente vai criando, né, vai olhando, vai usando outros tipos de tecido também. Aqui, para você que tem dificuldades de fazer flor, então nós temos essas réguas aqui também para facilitar para você estar fazendo uma rosinha, por exemplo, aqui. Esse aqui é um exemplo de uma rosa quadrada, né, que é diferente do que a gente está acostumado a ver. Essa daqui é da hortência, tem as bolinhas aqui para você riscar, né, depois você vai fazendo os pontinhos para virar aquele jarrinho da hortência, que fica muito lindo. E aqui nós temos os barrados. Os barrados para pano de prato, para toalha. Às vezes você quer sair um pouco do tradicional, que geralmente as pessoas colocam renda, tecido, é só uma barrinha de tecido e bordado em inglês. Então a gente viu que ela trouxe algo novo para a gente, que são as réguas em formato de barrado, que você pode fazer em tecido, porém de vários formatos. E aqui, olha só que legal. Essa aqui chama-se, ela tem vários nomes as réguas. Essa aqui é a Capricho. Olha que interessante ela. Os modelos, né, os designs das réguas estão muito lindos, bem diferentes. Aqui nós temos o russo, temos o losango. E o interessante é que você não perde nada de tecido. Você sempre vai aproveitando o tecido. Geralmente as pessoas que fazem pet-a-plique, né, a gente nunca joga tecido fora. A gente sempre está aproveitando de alguma forma. Essa aqui é a onda da Copacabana. Então você já, que já conhece Copacabana, sabe, né? Então ela criou essa régua também, em formato da onda de Copacabana. Temos essa daqui também, zig-zag. O interessante do zig-zag, que você corta, né, em formato de zig-zag, é que você consegue fazer dois tipos de barrado. O restante que sobrou do tecido e esse formato aqui também. Aqui eu tenho os laços, né, que você pode também colocar em toalha. Esse daqui, a onda de Ipanema, que é um barrado maior, né, que você pode estar recortando aqui. Essa parte fica no seu pano de prato ou no barrado da sua toalha de tecido. E tem essas aqui que são maiores. O interessante dessas aqui, por exemplo, essa aqui é em formato de violeta. O nome dela é violeta. Esse formato que ela dá aqui, aqui você consegue fazer num pano de prato, por exemplo. Geralmente é o tamanho de um pano de prato, que é 50, 55, 60 no máximo que as pessoas fazem. E você também pode estar usando em toalhas de mesa, por exemplo. Você vai emendando um barrado no outro. Aí vai fazendo aquele bico na toalha. Então nós temos vários formatos aqui que você pode estar fazendo isso. Né, bem interessante. Você pode fazer também jogo americano. O jogo americano também faz de um lado e do outro. Então dá esse formato também aqui. Aí tem o barrado duplo. O barrado duplo. Tem o brinco de princesa. Tem o amor perfeito. Ou você pode também colocar só nos cantos da toalha também. Fica bem legal também, ó. Né, uma toalha redonda e fazendo assim vários bicos. E com esses bicos aqui você vai aproveitando e vai criando outras coisas, né? Então as pessoas que gostam de patchwork principalmente, começa a ver alguma coisa e já vai pensando em outras. Agora ela trouxe uma coisa interessante que eu achei muito legal. Que são as réguas pra você fazer cantos e acabamentos, né? Às vezes você tem uma dificuldade, às vezes fazer um canto. Então essa régua veio pra facilitar o nosso trabalho. Aqui tem vários tamanhos de canto. Olha que interessante. Tem esse tamanho. Tem esse tamanho aqui. E esse tamanho aqui. Geralmente esses cantos as pessoas fazem tipo um debrum, né? Em toalha de mesa, em jogo americano. Então facilita bastante o seu trabalho na hora de fazer o canto. Então assim, aqui também vem explicando o passo a passo. Dentro, né, da embalagem das réguas vem explicando o passo a passo. Tudo pra facilitar o nosso trabalho. E por último, vamos estar falando dessa régua que facilita pras pessoas que gostam de fazer pintura. E dá os acabamentos finais também. Que são as réguas que ensinam a fazer sobrancelha, ensinam a fazer boquinha, narizinho e os olhinhos. Às vezes você não tem aquela coordenança motora de sair certinho. Então as réguas facilitam todo o nosso trabalho. Eu olho aqui pra vocês verem. Vem vários tamanhos, vários formatos. De boquinha, de narizinho, de olhinho. Então assim, pra você que gosta de fazer o patch-a-plique, fica bem legal e bem rápido e bem fácil pra você tá fazendo isso. Essa foi a nossa dica de produto de hoje. As réguas de precisão da Daisy Costa, que tá fazendo o maior sucesso. Espero que você venha aqui na Selva, tá comprando essas réguas, né, pra facilitar o seu trabalho. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus